E aí pessoal, tranquilo? Hoje tá um vídeo ao contrário Tô mostrando aí como tá o trânsito de São Paulo Tá bem, né? Tá bem ruim Nossa, difícil, né? Mas tá bom, faz parte Já voltou tudo a normal, já para tudo Eu ia mostrar uma sequência de entregas Para vocês, mas Hoje foi muito impossível lá no condomínio que eu fui entregar Hoje não tinha como, hoje é complicado Tinha uma... eu não vou falar quem é, né? Uma pessoa muito importante É... no prédio Que uma... eu vou dar só... chegar nos detalhes Próximo É... a neta de uma pessoa muito importante mora nesse condomínio E essa pessoa muito importante foi visitar a neta E era segurança assim que eu achei que... sei lá quem estava lá Parecia que era o... o presidente dos Estados Unidos Que estava... que estava lá Enfim, né? Então... foi muito complicado o acesso hoje Muito complicado Eles fecharam a rua Eles... limitaram a entrada Os seguranças que estavam lá na portaria Não tinham muita autorização de fazer, movimentar O prédio como eles fazem, né? Então foi... hoje foi bem complicado Bem... é... eu chegando com as... com a mercadoria Com as caixas Teve que passar por um processo de... Eles falam, né? Uma varredura, né? Porque eu tinha que subir Pra entregar na... dentro do condomínio lá E olhar se tem alguma coisa É... é o medo, né? E eu já tinha passado por uma outra situação Quando essa pessoa esteve lá Só que... eu passei... eu já tinha entregado... Eu já estava lá, né? Já tinha entregado a mercadoria Eu só estava lá fora Esperando... eles voltarem com as caixas Então... mas já sim foi complicado aquele dia Agora hoje não Hoje eu senti na pele a dificuldade pro acesso Hoje... os caras reviraram todas as caixas Uma por uma E eu ia mostrar lá dentro como era Não era, mas sem chance hoje Ainda argumentei com eles Falei, olha, talvez eu vá gravar essa entrega e tal Aí a gente falou, não pode Não pode porque... é complicado Se essa pessoa... Enfim, tem que tentar não divulgar muito Que ela estava lá e o familiar também, né? E... eu não posso falar quem é Porque aí eu estou comprometendo a segurança do condomínio É... a gente sabe... a gente nunca sabe quem está assistindo essas coisas, né? Enfim... e tem que preservar, não tem jeito Mas aí vocês vão acompanhando aí comigo e vambora Vamos dar risada Vocês estão vendo... até que estão andando um pouquinho esse lado do trânsito Estou na Marginal Tietê em São Paulo, né? Essa aqui é a pista local Ela anda um pouco mais A... A expressa... meu Deus Parada, parada É completamente para variar Não tem jeito É excesso de carro mesmo E é isso É... Eu ainda vou ter... eu estou finalizando essa entrega Aí eu vou para casa E vou almoçar primeiro Porque já atrasou aqui E aí a outra entrega, se eu for fazer Eu vou chegar na hora do almoço E aí não é legal, né? O cliente está lá Às vezes está almoçando E não é legal Não é legal Chegar entre 14 e 15 horas Ele falou, não, não tem problema não Mas está bom Como é... Não é tão perto da minha casa Mas eu estou no meio do caminho, né? Então eu vou almoçar lá e pronto Ó, só foi eu falar Agora o lado de cá parou E aí São Paulo Quem estiver nesse trânsito Ficar estressado Vai ficar doente Eu não Estou nem aí É um fechando o outro Não sei o que Os caras estão nervosos Vamos ter calma, pessoal Vamos ter calma Sem neurose Para quê? Atrasou, atrasou Não fica nervoso, né? O único que não tem direito De atrasar é a ambulância Que está levando a alguma pessoa Que necessita de uma situação, né? Mas é isso aí Vamos embora, né? E hoje também é o que me atrapalhou bastante É... Rodízio no carro, né? É muito complicado Eu perco duas horas Praticamente na parte da manhã Porque só dá para sair depois às dez E aí você atrapalha tudo E justamente terça É um dia que tem bastante entrega Pelo fato que... Começou na semana, né? As pessoas estão sem mercadoria em casa A geladeira vazia Usou o fim de semana, né? Enfim Mas está bom O importante é que está trabalhando E... E é legal É gostoso E... Vamos embora, vamos embora Vamos encarar essa loucura aí Ó, a pista da esquerda parou Agora está parando essa guia central Que é normal, né? Não tem para onde escapar E a tarde É fazer esse cliente E... Já deixar... Começar a preparar uma entrega grande Que tem amanhã É... Para a pizzaria Essa aí dá um pouquinho de trabalho, né? Vai contar uma situação Que aconteceu com esse cliente aí na pizzaria Isso é uma piada Isso é... Eu entendi o lado dele, né? Mas... Esse cara consome bastante tomate Para fazer molho Porque a pizzaria dele é boa, né? Aí como ele consome bastante O tomate É uma média de 8, 10 caixas E cada caixa você faz 60, 70 pizzas É a média Quando o molho é bom Se o molho não for legal E não pode ser um tomate que solta água Que solta só massa Se solta água Ele vai deixar a pizza molhada no meio A hora que ela for assar Ela não vai ficar legal Ela vai continuar molhada no meio Ela não vai assar Porque soltou água o tomate, né? Ele não pode Bom, enfim Aí a gente foi entregar Há umas duas semanas Ou três Entregar o tomate Aí A gente estava muito na correria E não deu para revisar as caixas Revisar o que a gente fala É tirar Limpar todas, né? Pega uma Passa para a outra E vai tirando O tomate ruim Ou folha Ou tomate que vem com Ter Com barro, né? Porque ele é colhido É rasteiro o tomate, né? Inclusive ele chama rasteiro Que é o próprio para molho É o melhor que tem Que é um comprido, né? Bom Aí O tomate foi sujo Chegou o cara lá Tipo uma hora depois Ou duas Me ligou Ah Pode retirar todo esse tomate Que você entregou aqui Falei, o que aconteceu? Meu Isso aqui não é Isso aqui é tudo feio Tá ruim Falei, pô, mas não tá ruim Tá sim Pode levar de volta Falei, sem problema Eu não vou discutir com o cliente, né? Mas eu sabia O que tava acontecendo Tá bom Aí ele falou Só que eu preciso pra hoje, né? Falei, não Você me dá umas duas horinhas Que a gente vai arrumar outro E mandar pra você Ele falou Sem problema O que eu fiz? Recolhi todo ele Aí a gente pegou Aí os meninos Limpamos Limpamos todos eles Todos Um por um Tiramos as folhas feias Não tinha tomate ruim no meio Passamos pra outras caixas Só que não era de madeira Era de papelão Chegou aquilo lá Um brilho Dava até pra tirar foto Tão bonito que tinha Aí ele falou Peraí que eu vou olhar Como tá isso aí Tipo, né? Aquela marra Aí eu falei Não, tá certo Aí ele olhou pra mim Falou Tá vendo? Isso aqui que é mercadoria Não é aquela porcaria Que você trouxe pra mim Eu falei Não, só desculpa, né? Isso aí não vai mais acontecer Ai, eu quase ia falar Sabe de nada, inocente Mas tudo bem, né? As pessoas Quem não é Não tá acostumada A lidar com isso Não sabe como é o processo todo, né? Não sabe como a mercadoria Vem suja Como ela não vem Suja que a gente fala É com terra É barro, né? Não é sujeira, não Mas quando não dá tempo De limpar É complicado Porque perde muito tempo Sabe? Perde muito tempo Mas é isso aí É as coisas que acontecem, né? Isso acontece muito também Quando a gente vai fazer entrega, né? Às vezes a pessoa quer uma fruta madura E a casca tá um pouquinho manchada Aí ela acha que a fruta é ruim Não é que é ruim A fruta madura ela distingue da verde, né? A verde tá lisinha Não tá manchada Às vezes a madura tá um pouquinho manchada E a pessoa acha que não é boa, né? Mas normal A gente já conhece Já sabe como funciona, né? Enfim A gente tira de letra Mas essa do cara aí ficou marcada, né? E até hoje ele não sabe disso aí, não Só se ele estiver vendo o canal Mas acho que ele não sabe Não sabe dessa situação Mas é isso Pô, queria até mostrar aquela entrega Que é legal Os produtos diferenciados, né? No geral, principalmente Frutas, né? Frutas diferenciadas Mas tá bom O importante é A gente tá junto aí Caminhando junto E vendo o trânsito Aqui ó, já tá legal Aqui já é a parte de bairro, né? Daqui eu já tô cortando o caminho Pra ir pra minha casa Apesar que eu bobeei Eu poderia ter ido pelo outro caminho Que aqui eu vou pegar muito farol Mas Acostumado a fazer esse caminho aqui Não tem jeito Quando você acostuma Você Você acaba fazendo só um caminho, né? E... Mas é isso Então pessoal É isso aí É... Acho que agora que vai pegar Trânsito Um caminho que não é legal Muito buraco e tal Também não tem muita novidade Foi mais pra gente Vim conversando um pouco, né? E... Conhecer um pouco da... Que a gente faz no dia a dia Tá bom? Mas na próxima vai ser completo As entregas As mercadorias E vambora, tá? Um beijo a todos Valeu!